E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fech, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, nesta aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês alguns exercícios comentados dentro do assunto que estudamos na aula anterior. E qual foi esse assunto? Nós vimos o conjunto dos números inteiros e, a partir da teoria que nós vimos, nós vamos agora apresentar alguns exercícios comentados para que você tenha contato e aprenda, tenha noções de qual é o procedimento de cálculo. Claro, cada questão tem a sua estratégia, mas quanto mais exercícios você tiver contato, maior as chances de você conseguir respondê-los. Então, é nesse sentido que eu já te afirmo, deixo aqui sempre nas aulas, a gente sempre diz isso, que se você tiver alguma dúvida, se você, porventura, não tem assistido alguma aula, vai lá no YouTube, no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, e lá você tem acesso ao conteúdo, não somente de matemática e não somente da primeira série, tá? Você vai ter todo o conteúdo do ensino médio, todas as disciplinas à tua disposição e você vai poder ver, assistir quantas vezes você quiser, tá bom? E, agora, sem muita conversa, já vamos ver os exercícios comentados, tá? Digo para vocês, a gente está aqui trabalhando no conjunto dos números inteiros, significa dizer que tudo que vale lá para os naturais, como os inteiros é uma ampliação dos naturais, também é válido aqui também, tá bom? Então, aqui, olha só a primeira questão aqui, o objetivo já é dar resultado para essas expressões numéricas. Gente, aqui, aquelas continhas sem variável, sem nada. Então, para você perceber, né, que já está começando bem simples, bem calmo, bem tranquilo e tenho certeza que você vai conseguir chegar na resposta correta. Olha essa primeira aí, ó, 2 mais 4 menos 2. Gente, bem aqui, né, a gente já tem oposto ou simétrico, mas, como eu tenho aí a operação, eu posso começar o cálculo da maneira que for mais conveniente. No caso aqui, nós optamos por fazer a soma 2 com 4, que deu 6 e aí 6 menos 2, resposta 4. Renata, tu falou de oposto ou simétrico. Sim, você poderia ter identificado aqui, ó, esse 2 com esse menos 2. Lembra que eu disse para você, por conta de serem opostos ou simétricos, quando você soma ou subtrai, né, lembra da escrita de A menos B, corresponde a A mais menos B e isso tem como resposta, né, quando eu tenho opostos ou simétricos, vai ficar A mais menos A, a resposta dá zero. Então, é nesse sentido aqui, ó, 2 menos 2, 2, zerou. Sobrou quem? Sobrou 4. Pronto, também chegaríamos na mesma resposta. E aí, a estratégia de cálculo, você escolhe, tá bom? Poderia também fazer a operação com esses dois últimos termos, né, e aí ficaria, você guardaria esse dois aqui, tá, deixaria ele guardadinho e faria a conta. 4 menos 2. Quanto dá 4 menos 2? Dá 2. E aí, 2 mais 2, mesmo 4. Então, veja, aqui a gente acabou de ver, bem rapidamente, até de forma verbal, 3 formas de resolver e ambas chegando no mesmo resultado, tá bom? Então, e aí fica a teu critério. A estratégia que, para você, for a melhor, a mais compreensível, é essa que você utiliza, tá bom? Vamos para a próxima, olha só. 2 que multiplica 3 mais 1, que multiplica 5 menos 4, que multiplica 3 vezes 2, fechou aqui tudinho, menos 8, tá? Então, veja, aqui eu tenho parênteses, eu tenho cochetes e eu tenho chaves. Então, significa dizer, né, que nós precisamos responder respeitando a ordem, tá bom? Nesse caso aqui, quem que a gente começa respondendo? Os parênteses, tá? Então, aqui dentro do parênteses, perceba, ó, que nós começamos repetindo até chegar lá naquela operação que está dentro do parênteses, 2 foi repetido, toda a simbologia, ó, 3 mais 1, 5 menos 4, bem que eu parei. Por quê? Porque eu tenho essa operação dentro do parênteses, 3 vezes 2, e eu já dou a minha resposta, 6, e aí repito todo o resto, tá? E agora, quem é que eu vou fazer? Gente, primeiro parênteses, depois os colchetes e, por fim, as chaves. Então, parênteses já foi eliminado. Agora, eu preciso trabalhar no colchete, certo? Então, dentro do colchetes, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Pela ordem das operações, eu preciso responder a multiplicação em primeiro lugar, né? Então, 6 vezes 4, 24, e aí sim, né, vou repetir todo mundo para poder eliminar essa conta dentro dos, foi parênteses, agora é colchete, certo? Então, olha só, 5 menos 24, então, bem aqui, menos 19, guardei. E digo e repito, todo o restante tá tal qual foi apresentado no comecinho da questão. Então, chama a tua atenção que eu tô resolvendo o primeiro parênteses e depois o meu objetivo é resolver o colchetes, tá? Então, tudo que não estiver dentro do parênteses ou dos colchetes está sendo repetido, tá bom? Então, olha como ficou agora. Aqui, né, eu só transformei para um parênteses e tem uma multiplicação, né? Eu tenho uma multiplicação do 1 pelo menos 19 e isso dá o próprio menos 19, por quê? Porque o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Lembra dessa propriedade que nós já vimos? Então, não houve alteração no valor, justamente porque eu tenho trabalhando aqui com o elemento neutro, né? Então, permaneceu menos 19. Qual é o objetivo aqui agora? Já trabalhei com parênteses, já trabalhei com colchetes, agora vamos eliminar as chaves. Dentro dela, quem é que nós temos? 3 mais menos 19, menos 8. Então, para resolver, né, eu já simplifiquei a escrita, tá? Tirei aquele parênteses lá, fiz o joguinho de sinais, então ficou 3 menos 19 mais 8. Esse resultado aqui dentro ficou 3 menos 27, por quê? Porque eu optei por trabalhar com os dois números negativos, tá? Então, sinais iguais, soma-se e repete o sinal, menos 19 com menos 8 dá menos 27. E agora eu vou fazer a continha 3 menos 27. Isso dá para nós o menos 24. E o que está faltando? Só multiplicar pelo 2. Renata, por que que tu já trabalhou lá atrás, né, parênteses, colchete, terminou com as chaves? Por que que voltou para o parênteses? Gente, é porque aqui eu tenho um número negativo. Então, para não reescrever as chaves, eu optei por a representação mais simples. Se você quiser permanecer com as chaves, não tem problema nenhum, tá? Não vai estar errado, não. Eu só optei pela representação mais simples, tranquilo? Então, aqui, ó, resta fazer a multiplicação do 2 pelo menos 24. E isso tem como resposta para nós o menos 48. Pronto, chegamos ao fim dessa expressão numérica, tá bom? Na próxima aí, eu tenho a letra C, mais uma expressão numérica, e ela é menos 2 mais 6, menos 10 menos 4. Volto a dizer para você, aqui, como tu tens apenas subtrações e adição, né, no caso uma adição, e o resto tudo é subtração, fica a teu critério escolher por onde começa. E, independente da forma de por onde começar, uma coisa é certa, o resultado é o mesmo, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, nós fizemos, né, só agrupando, menos 2 mais 6, deu 4. Lembra que menos 2 mais 6 é a mesma coisa de fazer 6 menos 2 para dar esse mesmo 4 aqui, tá? E os dois últimos, menos 10 com menos 4, sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Então, repetiu o sinal, 10 com 4, 14. Agora, resposta, 4 menos 14, menos 10, tranquilo, tá? Temos agora a segunda questão, e nessa segunda questão, o nosso objetivo é dizer quais que são as verdadeiras. Então, aqui nós temos algumas proposições e vamos analisar cada uma delas e identificar as que são verdadeiras. Olha na letra A. Na letra A, está dizendo que o zero pertence ao conjunto dos números naturais. E aí, o que você acha? Dado tudo que a gente já estudou, zero é natural ou não é? Gente, claro, zero é natural. No conjunto dos números naturais, o zero é o primeiro elemento, né? Então, tranquilíssimo, essa letra A, ela já é verdade, tá? Olha só a letra B. 2 menos 3 é natural. Gente, isso é verdade. Lembra que quando a gente começou o estudo do conjunto dos inteiros, foi justamente por conta de algumas operações não terem resposta dentro do conjunto dos naturais? Lá, na ocasião, nós vimos a continha 4 menos 6. 4 menos 6, nos naturais, não tem resposta. É o mesmo caso aqui, 2 menos 3. 2 menos 3 nos naturais não tem resposta, teria nos inteiros, tá? O menos 1, que é o resultado, ele não é um número natural, mas é um número inteiro. Como aqui a associação é com os naturais, então, bem aqui, está falso, tá bom? Próxima. Os naturais estão contidos nos inteiros. Gente, tranquilo também, isso é verdade. Nós até vimos, e quando falamos, mais uma vez, a gente vai voltar nessa mesma fala, quando nós mencionamos para você o surgimento do conjunto dos números inteiros, foi justamente porque os naturais foi ampliado. Significa dizer, então, que todos os números naturais, sim, estão contidos lá no conjunto dos números inteiros. Tranquilo, tá? Temos agora a afirmação de, olha o que está dizendo. Conjunto dos naturais unidos com o Z menos. Gente, Z menos é inteiro negativo? Não. Lembra que para ser inteiro negativo precisava ter o asterisco, tá? Então, nesse caso aqui, inteiros não positivos, certinho? Então, quando eu faço a união dos naturais com os inteiros não positivos, isso dá inteiro. E aí, gente? Tranquilo também, né? Verdade. Porque não tem nada que desabone a conduta para que a gente possa dizer que é falso, né? Não? Então, tranquilo também a letra D. Veja que até então, nós temos como verdadeiras as letras A, C e D. Vamos continuar aí porque ainda falta analisar mais 3, tá bom? Na letra E, Z mais, e aí você já sabe que são os inteiros não negativos, tá? Interseção com o Z menos, os inteiros não positivos, isso é vazio. Gente, isso é verdade aí? Claro que não. Justamente porque essa interseção aí tem um único elemento em comum. E quem é ele? O zero, tá? O zero faz parte desses dois conjuntos. Então, a interseção não é vazia, ela é unitária. E esse valor é justamente o elemento zero, tá? Na letra F, menos 3 ao quadrado pertence a Z menos. E aí, gente? Isso é verdade? Olha só. Menos 3 ao quadrado dá 9. Lá no Z menos, eu não tenho esse tipo de número, né? Não é verdade? Então, nesse caso aqui, mais uma que é falsa. Por quê? Porque nos inteiros não... O quê? Fala aí, eu quero ver. Uma pena que não dá para escutar, porque se fosse em sala de aula, a gente iria escutar. Esse conjunto aqui é importante você conseguir diferenciar, tá? Porque se tivesse o asterisco, seria inteiros positivos. Como não tem o asterisco, inteiros não negativos, tá? Então, nesse aqui, se tivesse o asterisco, seria inteiros negativos. Como não tem, inteiros não positivos. Beleza? Então, nesse caso aqui, esse menos 9 não faz parte desse conjunto. Temos a última afirmação aí, né? A última proposição que está na letra G, dizendo o seguinte. Menos 4 vezes menos 5 pertence ao Z mais, inteiros, né? Com essa característica de serem não negativos. E aí, gente? Isso é verdade? Sim, é verdade. Está tudo bonitinho, né? Tranquilo. Então, agora sim, a gente fecha a resposta para a questão que ela pediu. Quais são as verdadeiras? Nós temos na letra A, na letra C, na letra D e, por fim, na letra G. São essas as que são verdadeiras. Tranquilo? Vamos passar para uma próxima. Olha que essa aqui já tem um enunciado um pouquinho maior. Então, vamos ler com atenção e, se for necessário, já identifica aí, faz um grifo no teu material das informações importantes para a gente trabalhar. Olha o que diz. Considere o conjunto A formado por todos os números inteiros positivos, não nulos, menores que 40 e pares. Gente, olha só, eu só parei aqui, né, nessa informação aqui já na segunda linha e ele já deu coisa para caramba de informação. Ele me deu o conjunto A e as características. Inteiro positivo, não pode ser zero, é menor do que 40 e pares. Então, nós temos que estar atentos para todas essas características dos elementos que fazem parte desse conjunto A. Além disso, considere também o conjunto B formado por todos os números inteiros positivos, não nulos, menores que 40 e divisíveis por 3. Então, olha, outro conjunto também que tem uma série de características para eu identificar, né, quais os elementos que fazem parte desse conjunto, tá bom? Então, assinale a seguir a alternativa que apresenta a quantidade de elementos contidos no conjunto C formado pela interseção dos conjuntos A e B. Então, veja, aqui eu tenho três conjuntos. O conjunto A e nele, os números que fazem parte desse conjunto têm uma característica. Eles são inteiros positivos, não nulos, menores que 40 e pares. E temos também o conjunto B, né, o segundo conjunto que foi falado. Ele é formado pelos inteiros positivos, não nulos, menores que 40 e divisíveis por 3. E eu preciso dizer, né, a quantidade de elementos, não quais são os elementos, mas a quantidade de elementos que faz parte do conjunto C, sendo que esse conjunto C é a interseção dos dois anteriores, tá bom? É só isso, tá? Então, vamos aqui, né, entender, enxergar esses dois conjuntos e seus respectivos elementos, tá? Então, veja, conjunto A. Número inteiro, positivo, não nulo, menor que 40 e pares. Então, vamos colocar esses elementos. Olha esse conjunto A. Quais os elementos dele? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Renata, que hora que tu para? Eu paro lá no menores que 40, tá? Então, falei ainda pouco no 20, né? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Por que não entrou 40? Porque ele não falou menores ou iguais A. Se ele falou só menores Q, esse 40, ele está só me estabelecendo aonde eu paro, sendo que ele não vai ser usado, tá bom? Pronto. Enxerguei aí, conjunto A tem bastante elemento e todos eles foram colocados aqui, tá bom? Então, vou fazer o mesmo procedimento agora para o conjunto B. Ah, tá, detalhe. Aqui eu já posso até conferir, tá? Quantos são em A. No caso, 19. Você vai realmente conferir quantos são, tá? Tranquilo isso. Conjunto B. Inteiro, positivo, não nulo, menor que 40. Até aqui está tudo igualzinho, né? O anterior, só que divisíveis por 3. Pronto. Foi o que diferenciou um conjunto do outro. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar todos esses elementos do conjunto B que satisfazem a todas essas condições aqui, tá? Então, quem é B? Esse B até a gente já viu, né? Em um exemplo que já foi trabalhado em uma outra aula, tá? Tal e qual, B. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Renata, que hora que tu para? Mesma condição, tá? Lá no menores que 40. Falei no 30, então falta só mais 3. 33, 36, 39. Parei. Veja que aqui eu também já consigo dizer quantos são, tá? Nesse caso aqui, o número de elementos que fazem parte do conjunto B dá um total de 13. Sei o total de A, sei o total de B, mas aí tem o conjunto C. Lembra que o preciso dizer é justamente a quantidade de elementos de C. E esse C é justamente quem? Ele é formado por inteiros positivos não nulos, menores que 40, divisíveis por 3 e pares, tá? Então, tem essa condição aí. Eu vou só repetir os dois conjuntos que nós acabamos de mencionar, tá? Com seus respectivos elementos. Aqui, nesse momento, eu não vou repetir a quantidade deles. Mas é importante a gente enxergar esses dois conjuntos justamente porque o conjunto C é a interseção. E a interseção é o que está em comum, os valores que se repetem, tá bom? Então, quem é esse conjunto C? A interseção dos conjuntos A e B e são os que estão em comum. Então, eu tenho 6 em comum, 12 em comum, 18 em comum, 24 também em comum, o 30 e, por fim, eu tenho 36. Eu estou olhando para todos os valores que se repetem. Por quê? Porque esses vão fazer parte do conjunto C. Gente, a questão me pediu para dizer quantos são e não quais são, tá? Aqui eu disse quais. Para dizer quantos, só conferir, não é não? Então, nesse sentido, eu já posso dizer que o número de elementos do conjunto C dá 6. Renata, tem uma outra forma de fazer essa, de chegar nesse resultado sem precisar elencar todos? Gente, tem. Quando a gente estuda a teoria de conjuntos, tem as operações entre conjuntos de forma genérica, tá? Aqui é porque nós demos início à apresentação dos conjuntos numéricos, mas não se preocupe que nós vamos ver sim, tá? Dentro da teoria de conjuntos, uma estratégia que não te obriga a ver todos os elementos como nós colocamos aqui, tá? Eu espero que você tenha compreendido, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!